O Cinturão de Kuiper, um anel circular de corpos gelados que se estende muito além da órbita de Netuno, é o lar de alguns dos objetos mais estranhos do Sistema Solar. Dentro desta região gelada, há trilhões de cometas, asteroides e restos celestiais que sobraram dos primeiros dias do Sistema Solar, alguns dos quais você aí já deve estar familiarizado, como Plutão, Éris e Maqui-Maqui. Mas há um corpo gelado bem estranho na região. Esta é Raumea, um planeta anão achatado do tamanho de Plutão e muito diferente dos planetas que conhecemos. Além da forma de ovo, ainda tem um anel que a circunda, e também temperaturas bem geladas na superfície. E adivinha, você está prestes a descobrir como seria viver nela. Eu não vou explicar muito agora, apenas se apresse, coloque um traje bem quente sem demora, porque já estamos indo para a superfície. Raumea é o nosso próximo destino. Eu sou o Gabriel Souza, e você é muito bem-vindo por aqui. E se você gosta dos meus vídeos, considere se inscrever no canal e deixar o seu like para mais assuntos sobre o Universo. O primeiro objeto conhecido além de Plutão, Raumea, sendo considerado mais um dos muitos possíveis planetas anões que ainda se escondem nas profundezas geladas do nosso bairro. Raumea está localizada em média 6.5 bilhões de quilômetros do Sol, cerca de 43 unidades astronômicas. Viajar para esse planeta, não. Atualmente, demoraria 14 anos com as espaçonaves atuais. Bem, veja pelo lado bom. Pelo menos você aproveitaria a grande vista da escuridão espacial ao longo do caminho. Você passaria por gigantes gasosos e até Plutão ao longo da viagem. E espero que tenha muita paciência para chegar no seu destino. Além de muita comida e combustível. Mas depois de um longo tempo, quando você chegasse em Raumea, você notaria a sua estranha e única forma, além de um anel gelado ao redor. Acredita-se que Raumea conseguiu esse anel graças ao impacto com outro corpo celeste há milhões de anos atrás. Esse impacto levantou detritos de sua superfície para o espaço. E com a ajuda de sua gravidade, eles ficaram aorbitando e formando essa incrível estrutura. Mas além disso, Raumea é o objeto com o dia mais curto do Sistema Solar, durando apenas 4 horas. Isso foi uma consequência do impacto, pois após a tragédia, Raumea começou a girar muito mais rápido do que antes. E com isso, o planeta anão começou a ficar achatado nos polos devido a rápida rotação. Porém, um ano em Raumea dura 284 anos terrestres. Bem, você já sabe o básico sobre ela. Está na hora de descobrir como seria viver nela. Uma dica, use um traje espacial bem quente e resistente, pois as temperaturas em Raumea estão muito abaixo do que nós humanos podemos suportar. E sem ele, sua missão acabaria em 10 segundos. A superfície de Raumea é feita quase inteiramente de uma fina camada de gelo de água e rochas congeladas. E as temperaturas podem chegar até 240 graus Celsius negativos. Mesmo que nenhuma sonda conseguiu chegar em Raumea, sabemos que ela é feita de gelo de água e rochas graças a uma técnica chamada de espectroscopia. A técnica espectroscópica analisa a luz refletida pelos planetas. Cada substância, seja hidrogênio, hélio, ferro e até gelo de água, tem um padrão único de absorção e reflexão de luz. E com base nos padrões espectrais observados em Raumea, os astrônomos descrevem uma superfície congelada e desértica. Mas eu diria que é uma vantagem ter água congelada na superfície, pois assim você poderia extraí-la para consumo depois. A gravidade por aqui é muito fraca, cerca de 0,401 metros por segundo ao quadrado, comparada à da Terra que é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então você se sentiria muito leve aqui, pode até flutuar por alguns segundos. Um grande problema de Raumea é a falta de atmosfera. Pelo menos, não foi detectado nenhuma atmosfera significativa que ela sustenta. E a partir disso, é só problema. Isso porque a falta de atmosfera significa que não há ar respirável e que você estaria exposto à radiação ultravioleta do Sol e ao frio extremo vindos do vácuo do espaço. Porém, uma coisa muito interessante de se ver lá em cima é o seu magnífico anel. Ele é feito dos mesmos materiais dos anéis de Saturno, composto de gelo e rochas escuras. A única diferença é que você não o veria tão claramente comparado ao do gigante gasoso, devido à pouca luminosidade do Sol em Raumea. Bom, é melhor construir um habitat cósmico pressurizado e isolado termicamente para se abrigar por aqui. Além disso, esses habitats precisariam ser selados para evitar a perda de ar respirável. Explorar o ambiente lá fora, mesmo com seu traje espacial, é muito perigoso, pois as temperaturas gélidas podem danificar e congelá-lo quanto mais tempo você ficasse exposto ao frio de Raumea. Lembre-se bem dessas palavras. Raumea não oferece recursos naturais ou condições ambientais que seriam adequadas para a habitação humana. Por isso, a melhor forma de tentar sobreviver é dentro de uma base espacial. Aliás, a distância extrema do Sol também dificultaria a obtenção de energia solar para sustentar qualquer forma de vida. Então, obter energia em Raumea é muito complicado. Mesmo painéis solares só te forneceriam pouquíssima energia para manter quaisquer aparelhos ligados. Aparelhos que necessitam de energia solar. Mas como o dia é extremamente curto em Raumea, apenas 4 horas, talvez seja mais fácil economizar a pouca energia disponível. Raumea não possui apenas o seu anel. Ela também carrega consigo duas luas minúsculas que se parecem muito com asteroides. A maior delas é Ri e Yaka, sendo a mais distante também. Enquanto a mais próxima e menor é Namaka. E pela aparência das duas, tem muita semelhança com algum tipo de cometa ou asteroide do que qualquer outra coisa. Vê-las no céu da superfície de Raumea seria complicado, pois são muito pequenas e refletem pouca luz do Sol. Mas não é impossível. Vamos nos afastar um pouco do habitat, pois tem uma região do planeta anão que seria muito interessante de se ver de perto. Aquela região avermelhada lá na frente. Vista do espaço, ela nos mostra o quão diferente é do resto da superfície de gelo e rochas brancas acinzentadas. Uma cor... Vermelha? Mas o que é isso? Através de observações com espectroscopia, os astrônomos descobriram uma área de Raumea que refletia muito a luz vermelha. E com isso, confirmaram a presença dessa mancha. Acredita-se que seja uma consequência daquele impacto de Raumea com outro corpo celeste. Ela indica uma área rica em minerais e compostos orgânicos, ricos em carbono, ou possivelmente uma proporção maior de gelo cristalino. Ou seja, seria um ambiente diferente de Raumea, uma região que ainda não temos muitas informações. Então, é melhor não tocar muito nesses minerais alienígenas. Bom, acho que está na hora de voltar para a base cósmica, pegar a nave espacial e cair fora desse planeta anão. Espere, você esqueceu do que eu disse? Quanto mais tempo você passasse exposto ao frio desse mundo, mais o seu traje espacial iria danificar e congelar. Você acabou esquecendo, não é mesmo? Sua base está um pouco longe, mas acredito que mesmo assim não vai dar para chegar vivo até lá. O traje está começando a danificar e seus aquecedores e sistemas de oxigênio estão falhando. A sua caminhada até a base começa a ficar muito lenta devido ao congelamento. Afinal, são 240 graus Celsius negativos. Bem, é o fim da missão. Explorar Raumea ainda é um grande desafio. Infelizmente ou não, está longe de ser conquistada. Explora Raumea ainda é um grande desafio. Explora Raumea ainda é um grande desafio. Explora Raumea ainda é um grande desafio.